Professor Clóvis aqui, e eu estou dando continuação ao nosso micro dicionário de acordes que são aqueles acordes que você tem a santa obrigação de saber se é que você está afim de tocar o violão ou a guitarra, básico, bem tocado, tá certo? Então eu estou colocando aqui diversos macetes e o que eu vou pedir para você? Aparece aqui no canto superior esquerdo um balãozinho com uma playlist das aulas anteriores Então para você não ficar boiando e não achando que eu estou pirando aqui olha a playlist, porque esse assunto é uma continuação, é uma sequência E o segredo da pessoa aprender música, o que que é? É a ser com influência porque isso é tão fácil que até a tua avó vai aprender Você duvida? Assiste até o final e vem comigo Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, Facebook Muito bem galera, hoje são os acordes menores com sétima Então, nós tínhamos aqui o acorde de Lá, que era o maior, ele virou o que? Lá, menor Certo? Isso aqui você está careca de saber, pelo menos deveria estar careca de saber Se você tirar o dedinho do meio, fica Lá menor 7, que é o primeiro acorde da relação que aparece aí Olha aqui para mim Professor, mas já mudou o diagrama? O senhor fez nas aulas anteriores um diagrama diferente para cada aula? Sim, porque é assim que aparece na prática Cabe a você fazer o que? A interpretação Na aula passada o braço estava assim, agora o braço ficou assim Está certo? E o que que acontece ali? Você está vendo um x sobre a sexta corda O x, o que quer dizer? Não toque na sexta corda Depois aparece uma bolinha preta na quinta corda A bolinha preta significa o que? Toque com o dedo, polegar E depois bolinhas brancas Professor, o que significam as bolinhas brancas? É para você tocar com os demais dedos Indicador médio e anular Conforme a batida, conforme o ritmo, conforme o estilo Certo? Então, isso aqui é um diagrama genérico E nas outras aulas eu fiz a sequência Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Para você fixar a sequência das notas Professor, eu não entendo Vem essa sequência, eu me perco com as cifras ainda Então olha a playlist aqui do balãozinho Que vai te ajudar muito Está certo? E aqui nós partimos a sequência a partir da letra A Então vai ficar A, B, C, D, E, F, G Está certo? Se você não sabe o que significa Olha a aula de cifras que aparece aqui no balãozinho Eu não vou ficar repetindo porque é uma microaula Está certo? E isso te obriga a pensar Nesta sequência a partir da nota lá Me explica Brasil, me explica Porque eu quero perguntar Eu quero perguntar Está certo? Nós vamos trabalhar de propósito De uma forma diferenciada Para que você tenha um aproveitamento melhor Então O primeiro acorde foi o Lá menor 7 Certo? O segundo acorde vai ser quem? O Si menor 7 Que é este aqui Professor, como é que eu faço para memorizar isso? Você decora primeiro o maior Que foi o primeiro que eu passei Depois o menor E o menor 7 Você só tira o dedinho Quatro dedinhos aqui no dedinho Fica este shape aqui Certo? Se você viu as aulas de pestana Formação de acordes por pestana Ah, professor, não vi Olha no balãozinho aqui Formação de acordes com as pestanas Isso não é coisa do capeta, gente É coisa do capeta Tá? Você vai perceber o seguinte O Lá menor 7 Nós fizemos aqui Certo? É a mesma coisa de eu Trocar os dedos aqui E colocar a pestana na casa 0 Para fazer o Si Eu venho até aqui Até esta notinha Que é o Si Né? Quem não sabe Olha O balãozinho que aparece aí E para fazer o Dó Eu desloco todo o shape Meio tão à frente Por quê? Porque esta notinha aqui É o que dá o nome Ao acorde A nota mais grave Tá certo? E o que aparece aí? De novo no Si menor 7 No Dó menor 7 Aparece um X na sexta corda Então você não toca Na sexta corda Tá bom? Aparece uma bolinha Na quinta corda Que significa o quê? Toca com o polegar E as bolinhas brancas Para você tocar com os demais dedos Tá certo? Aí aparece quem? O Ré menor 7 Que era aqui feito Com a pestana aqui O Ré maior é aqui Eu sempre parto do maior Depois faço o Ré menor aqui E o Ré menor 7 Eu tiro o dedinho do meio Professor, eu vi um shape De Ré menor 7 aqui Está certo? Mas é o mesmo acorde Os dois aparecem muito Depois aparece o Mi menor 7 Então Você tinha aprendido Que o Mi Maior é aqui Certo? Para fazer o Mi menor Eu simplesmente tiro o dedinho aqui Certo? E para fazer o Mi menor 7 Eu só coloco o dedinho 4 aqui Ok? Muito fácil Depois o Fá menor 7 O Fá menor Você já aprendeu aqui Certo? Para fazer o Fá menor 7 Eu só tiro o dedinho 4 E depois o Sol menor 7 É aqui Como é que eu decoro? Você faz o Sol maior Que é o tradicional Que todo mundo sabe O Sol menor Tira o dedo 2 E o Sol menor 7 Eu Tiro o dedo 4 Certo? Mesma coisa do Fá, né? Fá maior aqui Tira o dedo 2 Fá menor Tira o dedo 4 Fá menor 7 Oh! Está ficando muito fácil isso Olha aqui para mim Do começo dá trabalho Tá? Mas se você insistir na sequência Você vai pegar Tá? Então vamos ver se você realmente assimilou a aula de hoje Se não assimilou Faça, refaça Coloca no esquema de prática diária Que você vai acabar memorizando Aqui no balãozinho Aparece uma outra aula Onde eu vou ensinar como você memorizar Na prática Professor, será que eu preciso ir nessa aula Que eu estou indicando agora? Vamos ver Eu vou passar a sequência aqui Se você for capaz de repetir E memorizar a sequência Não precisa Se não Corre assistir a aula auxiliar Tá certo? Então, olha aqui Lá menor Si menor Dó menor 7 Ré menor 7 Mi menor 7 Fá menor 7 Sol menor 7 Olha aqui para mim Pegou? Memorizou? Beleza! Não pegou? Se liga na aula do balãozinho Que vai te ajudar muito Agora vai ficar tudo preto ao redor A tela vai ficar pequena E estou te apresentando Uma sugestão de mais 4 videoaulas Que tem a ver com este assunto O que eu vou te pedir? Assiste pelo menos 3 delas Tá? E se você gostou Se você curtiu Se inscreve no canal Tá? E eu vou te pedir uma ajuda Posso pedir uma ajuda? Pode Eu quero chegar aos 60 mil inscritos E eu conto com a tua ajuda Professor Como que eu vou te ajudar? Primeiro Passe esse vídeo Para alguém que você sabe Que tem dificuldade de acordes Que está querendo aprender o assunto Que vai me ajudar muito Recomenda para o teu amigo E segundo Ativa o sininho Para que que serve? Para que que serve o sininho, professor? Para você receber Todas as notificações Todas as novidades Que eu posto aqui nesse canal Tá certo? Se você fizer isso Eu já seria eternamente grato A você Este assunto Tem continuidade Na próxima aula Tá? E eu quero que você veja A próxima aula E reveja as anteriores Porque se você entendeu Essa sequência Queridinho Queridinha Babal Você nunca mais vai ter problemas Com a cifragem básica Até E eu quero que você veja